Alô, Paquinhos, alô, galera aí de Vistônia do Rio Branco E o Japa, o Lilquê do Maranhão, hein? Japa eletricista, amigão, Posto Vila Se você deu o QRM na instalação É ali atrás da barraca LG Japa eletricidade, amigão O homem que sabe onde é o olhinho das cobras Achou até o que eu quero contar na vituinha do Vistônia Não tava ligando, hein? Segura aí com minha turma Negócio de jogo Pessoal do Terraço, centro de eventos, vem aí Esquecendo o nome do povo Essas arturas também, como é que lembra? 4 horas da manhã É ali atrás da manhã É ali atrás da manhã E o Mardesa por aí? Segura o Mardesa aí. Um abraço a Carol aí. Toda a galera de Rio dos Mois, hein? Restaurante da Carol. Quem fez barulho foi nós ali o mês passado, hein, Miguel? E a rãs tenebrosa. Agora com o negócio de alta voltagem. Agora que vai deixar o povo dos pais no dia a pé. Alta voltagem é o que liga no momento, Miguel. Dezessete baterias.